Olá pessoal, hoje vamos com um bolinho sem glúten, banana e aveia Para o lanchinho um bolinho bem rápido Duas bananas bem maduras, bem amassadinhas Três ovos inteiros Uma pitada de canela Uma colher de sopa bem cheia de uva passas Cinco colheres de sopa bem cheias de farinha de aveia Uma colher de sopa rasa de fermento em pó para bolo Mistura em um pouquinho de água morna Coloque a massa toda na forminha de silicone E leve ao forno 180 graus por 40 minutos Aqui está o nosso bolo de aveia com banana sem glúten, sem açúcar Saudável, excelente opção de café da manhã ou lanche da tarde